Música É pá, ô pai Natal, o que é tu pá? É pá, eu venho aqui e não me dar rendas que isto assim não pode ter. A gente está a falar de trabalhar a noite toda e com estas para entregar porque a gente não tem tempo. Tem tempo para isto. E quantos tempos são estas? Estas daqui é de um youtuber qualquer, o Yuri Coise. Ê, aquele cais dos carros? Sim, esse cais dos carros, pô. E olha, de rasca que vai entregar isto porque a gente já não tem tempo e a gente está a falar de trabalhar. É bom, mas isto são os mais importantes. É pá, não são nada importante, eu não quero saber isto para nada. É pá, vou-me deixar assim, pá. Ó pá, tem rasca. É pá. Assim vou ter que vir a ajudar os deuses dos carros, pá. Vem a ajudar a quem tu quiser. É pá, os deuses dos carros vão ter que me ajudar, pá. Deuses dos carros, ajuda-me. Vem-me um carro para entregar as perindas. 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 As perindas dos aço com mega NRC. É pá. Tem que ser com mais feeling. É pá. Deuses dos aço. Vem-me um carro para entregar as perindas aos subscritores do canal do Yuri. Eles merecem. Eles merecem. Dá-me um carro rápido e disfarçado, meu Deus. Por causa das operações de stop. Alguém pediu um carro do aço? É pá. Rápido e disfarçado, mesmo. Como eu pedi, mas. Ah. E se tem aço? Não sei. E as portas. É aço? É. Olha lá. Tu parece o mesmo gajo para o seu outro carro, pá. Está de a ver. Estou-me só a partir. Eles são os teus do aço. Eu até... Vejo. Dota-te. Dota-te. Até olha, meu. Obrigado. Pode sair que eu... Então leva lá e entrega lá isso. Pô, o rende depois mandas a fatura. Tudo. Mande tudo. Está bem, Tosh. Vai. Há espaço na mala para as prendas? Há espaço nestas prendas e há espaço para ti que estão se portados bem. É pá, Tosh. Desculpa aí, mano. Dá-lhe. Obrigado. Isto assim anda à boca. Vou entregar as prendas todas e vou dar rápido. Piquem bem. ae 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 Então, fiquem bem, GÁS!